Como se fosse uma receita de um bolo aqui que você vai fazer. Isso, exatamente. Essa receita também serve pra bolo também, tá? Posso ir abrindo os ovos aqui pra você? Por favor, eu agradeço. São quatro, né? São quatro ovos. São quatro ovos que a gente vai usar. Florença, o pessoal sempre tem medo de fazer bolo de cenoura, porque tem medo de batumar, né? É, é temido, né? Qual que é o seu segredo pra esse bolo ficar fofinho? Então, o pessoal coloca às vezes muita cenoura, isso pesa muito na massa. Do meu ponto de vista, é importante bater bem a massa e na hora de misturar com a farinha, só com carinho, não precisa bater assim, né? Então, uma mão vai no liquidificador e a outra vai com carinho. Isso mesmo, exatamente. O forno pré-aquecido também? Pré-aquecido a 180 graus, isso. Quatro ovos, aí óleo. Meia xícara de óleo ali. Meia xícara de óleo. Isso. Perfeito. Me desculpe, perdi quantas cenouras? Foram três. Três cenouras. Mas assim, sempre num tamanho médio, não pode ser muito grande, né? Aqui batemos. Aqui o açúcar faltou. Ah, o açúcar batemos também junto. O açúcar também. Isso, vai junto, são duas xícaras. Duas xícaras de açúcar, então, que a gente coloca e bate junto. Isso mesmo. Pode ser qualquer açúcar? Oi? Pode ser qualquer açúcar? É refinado, é. Bom, essa mistura líquida aqui, vem pra cá. Aí a gente tem duas xícaras e meia de farinha de trigo. Isso. Uma coisa que ela já aprendeu, ó. Foi na segunda vez, né, Florencia? É. Ó, lembra? Aí você falou, tem que tirar tudo, né? É. Ó, teve uma pesquisa feita pra alguns ingredientes, pra algumas empresas, do desperdício na hora da fabricação. E podia chegar a 3, 4%, ou seja, isso daí é parte do lucro. Quando a gente tem... Quando a gente tem... Quando a gente tem... É equivalente a 30%. Com certeza. 30% do total. Isso daqui peneirado, tá? A gente... Isso. Pode colocar. Pode colocar? Aham. Vai colocando aos poucos ou de uma vez? Pode ser a metade. Aí tá bom. Aí a gente vai misturar. Misturamos. Hoje, qual é a receita que você mais gosta de fazer? Ah, uma vez ela fez na minha taça da felicidade. Ah, vem de muito lá na loja. Nossa, meu. Era desse tamanho, assim. Aham. Aí, bate tudo. Pronto. Ficou. Perfeito. Nessa consistência. Agora o fermento. Aí, por último, é o fermento. Exato. Ó, o fermento só na hora final. Por isso que nas receitas antigas, tá lá... É... Misture delicadamente. É. Isso aí. Ou quando tinha clara também na receita. Então, três cenouras, quatro ovos, meia xícara de óleo, duas xícaras de açúcar, duas e meia de farinha de trigo que você colocou e, por último, uma colher de sopa de fermento. Isso mesmo. Não coloca mais que não vai adiantar. Não. Você vai usar mais o liquidificador? Não. Posso tirar? Pode. Perfeito. Aí, batemos tudo. Pra fazer o cupcake, as forminhas pequenas, né? Forminhas pequenas. Posso colocar na pia aqui? Eu tenho aqui, ó. Pode colocar como você quiser. Forminhas pequenas, Chef Edu. Aqui, ó. E também tem o papel que vai... Essa dica também do papelzinho é boa, porque você já assa nele. É, tem umas forminhas que eles já vêm... Já vêm... Pode colocar aqui? Pode. Tem umas também de silicone, né? De silicone. Pra você reutilizar e não precisar de... E umas que não precisa nem da forma mais, né? Que vai direto ao forno. Mas se eu colocar assim, esse tipo de forminha, sem essa forma, aí vai abrir. Três quartos da forminha, tá? Perfeito. Porque ele vai crescer. Tendo a mesma medidinha ali, também é bom pro padrão, né? É, isso aqui. Ótimo, ó. Gostei dela, hein? Aí, bate tudo. Pronto, ficou. Perfeito. Nessa consistência. Agora o fermento. Aí pro último é o fermento. Exato. Ó, fermento só na hora final. Por isso que nas receitas antigas, só lá. Misture delicadamente. É, isso aí. Ou quando tinha clara também na receita. Então, três cenouras, quatro ovos, meia xícara de óleo, duas xícaras de açúcar, duas e meia de farinha de trigo que você colocou e por último uma colher de sopa de fermento. Isso mesmo. Não coloca mais que não vai adiantar. Não. Você vai usar mais o liquidificador? Não. Posso tirar? Pode. Perfeito. Aí batemos tudo. Pra fazer o cupcake, as forminhas pequenas, né? Forminhas pequenas. Posso colocar na pia aqui? Eu tenho aqui, ó. Pode colocar como você quiser. Forminhas pequenas, Chef Edu. Aqui, ó. E também tem o papel que vai... Essa dica também do papelzinho é boa, porque você já assa nele. É, tem umas forminhas que eles já vêm... Pode colocar aqui? Pode. Pode. Tem umas também de silicone, né? De silicone. Pra você reutilizar e não precisar de... E umas que não precisa nem da forma mais, né? Que vai direto ao forno. Mas se eu colocar assim, esse tipo de forminha sem essa forma, aí vai abrir. Três quartos da forminha, tá? Porque ele vai crescer. Tem da mesma medidinha ali, também é bom pro padrão, né? É, isso aqui é ótimo, ó. Gostei dela, hein? Ah, se ficar prontinho, né? Forno, então... Agora uma dúvida importante. Forno, quanto tempo e quantos graus? Então, esses cupcakes, 180 graus. Forno pré-aquecido. Aí vai ficar uns 15, 20 minutos. Depende do forno. Tá bom. Isso é rápido. É rápido. E o pré-aquecimento, quanto tempo, mais ou menos? Só um pouquinho, né? Pré-aquecimento, uns 15 minutinhos, tá bom. Então, 30 minutos no total eu vou levar. Então, já tá aquecido lá o forno? Ó, Lucas, é 15 minutos no total só, só que 15 é só pra pré-aquecer, Lucas. Ah, então não, entendi. É 30, eu digo no total, 15 pré-aquecendo e 15 cozinhando. Pra assar, isso. 15 assando, quer dizer, cozinhando não, assando. E olha, perdão. Agora a gente vai fazer o recheio, a cobertura, na verdade. Leite condensado. Esse é o Lucas. Perdão, eu achei que fosse pra agora. Leite condensado tá caro, então a gente não pode mesmo desperdiçar nada. Tá caro, né? Aumentou demais, né? Socorro. E dos sabores, tem algum sabor que é típico da Argentina? Uma vez ela fez, pra mim, só fala pra nossa amizade. Ah, alfajor. 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 Já fizemos duas vezes, né? Duas vezes alfajor. E é sensacional, Raquel, porque ela faz o... Pode chamar biscoitinho, aquela parte? É, sim, é o biscoito. Ó, tem uma novidade pra você, você não vai acreditar, meu. O quê? Olha, talvez em agosto, eu vá correr de carro lá na Argentina. Ah, mentira, que eu vou ser obrigada a lá ver, né? Eu acho. Todo mundo vai junto, não vai, Brasil? Bom, vamos lá, eu coloquei aqui um leite condensado. Uma lata? Uma lata ou uma caixinha, a mesma coisa, tá? 395 ml hoje. Isso. Se não mudaram semana passada. Só tá diminuindo, não é? Aí? Aí tem uma caixinha de creme de leite, que são 200 gramas. 200 ml. É, e tem aqui duas colheres de chocolate em pó, 50%, e duas de achocolatado. Ah, interessante. Essa mistura você gosta também? Eu gosto. Ó, tem uma coisa nela que é legal. Aquilo que ela aprendeu na essência, Raquel, ela mostra. Por exemplo, ela vai usar chocolate fracionado ali pra fazer. E ela falou, olha, Edu, eu não uso mais, mas no começo eu fiz, assim. Sim, me ajudou muito. Muito. Porque era difícil, o choque térmico. Aí a gente vai aprendendo, vai evoluindo e tudo, mas o chocolate fracionado, o custo é mais em conta, então todo mundo tem acesso e a facilidade do manuseio, que não precisa fazer o choque térmico. Então, quem tiver em casa e quiser fazer o fracionado é muito mais fácil de trabalhar. É mais fácil. E olha, que eu vou te falar, Raquel, hoje em dia tem marcas com sabores muito bons. Muito bons? Muito bons. Muito bom. Com saborzinho da gordura final ali, eu gosto, sabe? Ó, e pra gente finalizar o cupcake com o brigadeiro já no ponto. Ele daqui, ele já tá no ponto, o ponto pra bico, quando começa a ferver, aí ele começa a cair, mas não está caindo em blocos firmes, né? Porque senão aí já passa do ponto que vai pro enrolar. Fica muito duro. É, o brigadeiro depende do ponto, né, Edu? Perfeito. Aí eu faço vários preparos com a mesma receita. Perfeito. E aqui, ó, eu vou tirar que acho que fica melhor aqui. É, por curiosidade, você faz essa mistura do achocolatado com cacau pra... É, eu faço. Ele fica mais forte e ao mesmo tempo um pouquinho mais doce. Porque se eu fizer só com o achocolatado, aí fica muito doce. Perfeito. E se eu fizer só com o cacau, aí fica muito forte. Então, dessa maneira, eu agradei todos os públicos. Tanto as crianças que preferem mais docinho, quanto o adulto que não prefere aquele brigadeiro tão doce. Muito legal isso. E é isso. Ó, olha que ponto bonito. Eu amo esse meu brigadeiro. Você gosta? Gosto. Ó, aqui a gente vai fazer a florzinha no brigadeiro. Ó, ó. Uma flor fazendo a flor. É, quase isso, né, Lucas? Ó. Só dá uma voltinha aqui, gente. Olha. Para as confeiteiras de plantão, que bico que é esse? Fala pra gente. Ah, acho que é um M. Acho que é um M. Um M? É. Ó. Engraçado. Isso acho que é muito importante. A apresentação é sem... Conta sempre a favor. Em alguns casos, infelizmente, pode contar contra. Mas o carinho que ela faz é... Exatamente. Você consegue perceber isso. Ó, é uma flor mesmo. E ele se torna mais gostoso. É impressionante. Olha que lindo, né? Fica mais gostoso mesmo. Mais um, gente, ó. É em volta mesmo, ó. Dá uma voltinha. Aí faz. Agora a flor. Mantenha a mesma pressão ali, Lucas, pra fazer. Quem quisesse fazê-lo recheado. Ah, o recheado dá pra fazer. Quer fazer agora? Não, não, não. Não quero te preparar, por Deus de Deus. Era só pra saber se dá pra utilizar a mesma receita. Dá, dá pra fazer. Aí na hora de rechear, né? Você fala ele ir no forno recheado? Não, agora mesmo. Como seria? Aqui você tem... Você pega uma faquinha mesmo, corta o miolinho, recheia. Aí com o miolinho que sobra, dá pra utilizar em outras receitas também. Dá, dá pra fazer. Dá até pra fazer o perito, né? É, quando você não tem filho atrás, porque o filho não deixa isso, né? Porque aí vai lá e come. Filho, marido, sobrinho, alguém que vem lá e come. O Lucas. É um cupcake de verdade, isso é um cupcake de verdade. Foi. Com sabor de verdade. Oh, dá. Está bem? Sim, está bem. Você pode botar aqui? Sim, vai com ela. Deixa eu olhar, deixa eu te olhar. Ele tá todo gentil assim, só que é porque ele quer alguma coisa, não? Me encanta, é muito guapa. Ah, muito guapa. Ah, meu Deus. Aí fica bonito. Ficou lindo. Ó, sensacional. Parabéns. Parabéns.